Meu coração está ferido, aqui a Perinete, para a Casa Caleada, Rio de Janeiro. Meu coração está ferido, Certo sangue em pormorão, Meu coração está ferido, Certo sangue em pormorão, Por amar a quem não lhe ama, E assim pagar, e assim pagar, Coengrate meu. Por amar a quem não lhe ama, E assim pagar, e assim pagar, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, E assim pagar, e assim pagar, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão, Certo sangue em pormorão,